A Unidade Viva hoje está no bairro Três Andares, mais precisamente na Rua Oriente. Vejam a Esculhabação que tem essa rua aí. É uma situação realmente lamentável, a gente vai mostrar aqui, porque a população fica revoltada, já que o descaso é muito grande. Olha, vem um caminhão ali, com a dificuldade que ele vai ter para passar na rua, e as pessoas reclamam principalmente no final do dia, quando o pessoal sai do trabalho. Quer dizer, uma rua lá está interditada, e os carros aproveitam para passar por aqui, olha aí o caminhão, deixa eu ver aqui o cara do caminhão, vamos ver aqui se dá para... Quer dizer, é uma situação triste, e a gente foi chamado aqui para mostrar esse problema aqui na Rua Oriente, e passar por aqui é uma barra, né? É, por causa do desvio, botaram o desvio para cá, e o buraco criou ligeiro. É obrigado por passar por aqui mesmo. Não tem outra passagem. Aí, portanto, o caminhão vai passar com muita dificuldade, já vem outro caminhão ali, quer dizer, é uma situação realmente deprimente, deprimente sobre todos os aspectos, vejam aí como é que o caminhão passa, e o calçamento está afundando. Quer dizer, lá vem outro caminhão, é uma situação... Deixa eu falar com a dona Lúcia aqui, que mora. Olha, o sofrimento está muito grande, a situação está feia, a senhora já conversou com alguém para que o problema seja resolvido? Não, liguei ontem para a TV Cidade Verde, para fazer um apelo aos gestores da SDU Sul, que tomassem providências, porque há quase um mês a obra aqui de restauração de um pequeno trecho da Celso Pinheiro foi iniciada, né? E por conta disso, os carros passaram a trafegar por esta rua, causando esse caos que vocês estão vendo. Já o cano da Gespisa estourou, essas ruas que cruzam a Rua Oriente também, todas esburacadas, né? E à noite, vocês precisam ver, né? Quando o pessoal sai do serviço, né? Que vão em direção às suas residências, principalmente na zona sudeste, que tem que passar por aqui, é batidas, é um problema sério mesmo. As pedras ficam soltando, batendo no carro, nas pessoas que passam, sem falar dos moradores, não é isso? Que o sossego praticamente zerou, não é isso? Quer dizer que à noite a coisa é pior, né? Aham. Deixa eu falar com esse badão também, o senhor que mora aqui perto. Qual a pior hora que se passar por essa rua aqui, a confusão é grande? 17h30 em diante, até às 20h. É horrível aqui, a quantidade de pessoas que bate carro, essas pedras tudinhas embaixo do lado dos carros. Eu fico sentado aqui na casa, na frente da minha casa ali, eu fico com pena. Minha esposa fica com pena. A gente tem carro e fica com pena de ver como é que... como é que ficam as coisas aqui, é horrível. E aquilo ali, ó, aquilo ali tá com mais... ali passou naquela outra rua ali, que é a rua Pernambuco, passaram mais de duas semanas pra sentarem. É, só pra água escorrer, água. Aquilo ali, a água, quando chover, de primeiro tinha uma evasão da água, agora fizeram um serviço lá em Tupiro, não vem a água do... não escorrer mais. O cidadão lá diz que não aceita a água descer mais dentro do terreno dele. Cidade Viva é assim, você chama, a gente vem, mostra o problema, e esperamos que o setor competente resolva essa situação. Porque isso aqui é uma vergonha, convenhamos. No Mercado Central você já resolveu um bocado de coisa, viu? Já, isso aí também vai ser resolvido. Então, o ZQ é pra isso, é pra ajudar a população e interagir com a autoridade competente. Mas agora vamos chamar o Tony Tridade com o Jornal do Piauí. E é só ligando, 3131 1750, que o galego vai na sua casa pra resolver qualquer tipo de problema na sua rua, no seu bairro, tá bom? Tem algum problema aí? Liga pro galegaço, 3131 1750. E agora, quem é que vem?